Córregos nascentes que passam dentro da cidade. São muitos. E não é difícil ver os rios assim, cheios de lixo. Em muitos casos, a situação é como esta. O rio parece estar limpo, a sujeira não é visível. Mas o cheiro forte, a gente consegue sentir saindo da água. E é por isso a necessidade de criar um plano hídrico para a conservação de nascentes e, é claro, do meio ambiente em Cascavel. A proposta do plano foi apresentada em audiência pública na Câmara de Vereadores. A ideia é traçar metas para garantir a conservação da água na cidade. Nós vamos fazer um grande projeto com muitas pessoas entendidas na área e apresentar esse projeto à Câmara de Vereadores, aprovar para que seja cumprida esta lei. E depois nós vamos apresentar um plano também que vai para o Executivo, onde vai ter que ter alguma verba do Executivo para estarmos cuidando das nossas águas em Cascavel. O Fernando é vendedor e trabalha perto de um córrego. Há meses ele percebe os problemas com a falta de conservação. Ele estava comentando que aqui tinha bastante peixes, principalmente lambaris. Hoje a gente pouco vê peixe. A gente pode ver bastante sujeira no rio, bastante lixo mesmo. Então, assim, parece sempre que tem alguma coisa de errado. Em meio a essa preocupação, uma polêmica foi levantada na Câmara de Vereadores. Para poder tratar e distribuir a água da cidade, a Companhia de Saneamento tem um contrato com o município e desde 2014 repassa recursos para que a Prefeitura invista em ações ambientais. O Saneapar cumpre o contrato de maneira integral. Os valores são repassados todos os meses para o Fundo Municipal do Meio Ambiente. A dúvida apresentada na Câmara é de que não há comprovações de que o dinheiro tenha sido destinado corretamente. E vem até CPI por aí. A Saneapar passa todo mês 1% do valor que ela arrecada. Nós estamos preocupados porque nós não vemos ações no passado com esse dinheiro. Então nós queremos saber aonde está esse dinheiro, aonde foi aplicado, porque o destino dele era o meio ambiente de Cascavel.